Atividades no Teatro de Operações Europeias, Serviço de Imagens do Exército. Vessel, Remagen, Hogans. Antes da travessia do 21º Batalhão do Exército ao Norte do Reno, o Marechal de Campo Montgomery confere com o Tenente General Simpson do 9º Exército e o Major General Anderson, Comandante do 16º, intensos preparativos e treinamento que antecedem a ofensiva anglo-americana. Equipamento para pontes, barcos dobráveis, botes, infladores, tudo marcado para o ataque e está empilhado no terreno. Esse local é mantido pelas divisões canadenses que aguardam o sinal para início das operações do outro lado do rio. Na coluna Maastricht, LCMs trazidos pelo Canal de Antuérpia eram carregados em reboques para transporte até as pontes. As Marinhas Americana e Britânica escolheram os LCMs e LCVPs que supriam os requisitos do Exército e podiam ser transportados por terra. Alligators são entregues para treinar o 3º Batalhão do 9º Exército. O rio Mursch é usado para treinamento naval e do Exército. Em vez de operar veículos desse tipo através de ondas, precisam aprender a manobrá-los para locais de desembarque definidos em cursos que vão de 6 a 10 nós. Os barcos têm de ser lançados das margens dos rios em vez de navios. Preparação para operações aéreas coordenadas com os tanques anfíbios. elementos das equipes da 1ª Divisão Aérea Aliada na França 10 dias antes dos testes das forças do Tenente-General Barak convergirem no Reno. 24 de Março A travessia do Reno está a todo vapor. Homens da 30ª Divisão são levados em LCVPs. As forças do General Simpson fazem as travessias abaixo de vessel. Ao norte, o 2º Exército do Tenente-General Dempsey e tropas canadenses reforçam a ponte na planície de Westfalia. Engenheiros do Exército e equipes da Marinha cooperam nas travessias. Os engenheiros lançam as embarcações e os marinheiros as operam, aplicando ensinamentos após semanas de prática. Um jipe com munição desembarca, seguido de reforços de todos os tipos para avançar além da margem leste do Reno. As operações ocorrem de acordo com o plano, com nossas tropas consolidando as posições de defesa ao norte do Ruhr. As primeiras aterrissagens de planadores na área alemã de vessel, na margem mais distante do Reno. Entrando, após as colunas de Montgomery serem lançadas através do Reno, as unidades têm como meta tomar locais altos em vessel. Uma junção de tropas americanas e britânicas é feita seis horas após as tropas aéreas aterrissarem. Ao sul, as divisões do 4º Exército liderando o ataque do General Patton passam por trabalhadores libertados de campos de trabalhos forçados. A ordem do decreto alemão fica evidente por grupos nazistas que se entregam sem oferecer resistência. Esta arremetida do 4º Exército precede a batalha final pelo Triângulo do Saar-Mossel Reno e a travessia do 3º Exército. A cidade alemã de Weisentur fica lotada de todo tipo de equipamento abandonada pelos nazistas quando recuaram para o rio. Muitos cavalos mortos e vivos somam-se à confusão. A desordem nas margens do Reno, onde os nazistas tiveram de ser transferidos para jaulas de prisioneiros. Só o 4º Exército capturou mais de 4 mil prisioneiros em sua investida nas colinas alemãs. Enquanto isso, tiros da artilharia castigam a cidade de Honingen, do outro lado do Reno, para apoiar uma divisão de infantaria que percorria a margem leste da cabeça de ponte de Rennagen, a 12 quilômetros ao norte. O 16º Exército marcha na ponte usada para consolidar posições do outro lado do Reno. O exército do General Hodge, vindo da Alemanha Central, também usa embarcações para os esforços se locomoverem. LCVP transporta homens da 1ª Divisão de Infantaria para Schäuer, na Alemanha, a nordeste de Rennagen. Marinheiros da unidade da marinha ligados ao 1º Exército operam a embarcação. A marinha iniciou as operações nesta área 48 horas após a tomada pelo exército na ponte de Ludendorff. Além disso, os suprimentos são transportados para o outro lado em veículos anfíbios. Duas companhias anfíbias, uma de unidades negras, operam os veículos para dentro e para fora da Alemanha. Prisioneiros de guerra e contêineres de gasolina são carregados pelos anfíbios quando retornam. A ponte Ludendorff atravessando o Reno, em Remagen. Por 10 dias, ela suportou ataques constantes e tiros da artilharia que o 1º Exército disparou, alcançando a linha do rio. O trânsito diante dos ataques deve ser mantido adequadamente entre os veículos. O comboio pronto para ser descarregado por batalhões de engenheiros que começarão a construir apesar dos ataques inimigos. Normalmente, com 34 horas de trabalho, as operações estão atrasadas devido aos repetidos ataques nazistas. Sob intenso fogo inimigo, os engenheiros combatentes retornam à margem. Apesar dos ataques, a primeira parte da ponte é finalizada e passa por um intenso tráfego em 14 de março. Veículos blindados passam pela nova ligação, quando a cabeça da ponte Remagen começa a virar um fronte. Tanto a ponte flutuante quanto a Ludendorff estão sob fogo inimigo. O batalhão de engenheiros que trabalha na Ludendorff reforça o leito da estrada improvisado para os veículos poderem passar. Estruturas danificadas da ponte são removidas pelos engenheiros. Enfraquecida pelo estrago acumulado, a ponte Ludendorff desaba em 17 de março, quando cerca de 300 soldados nela trabalham. Muitos caem na correnteza gelada do rio ou são esmagados pelas estruturas que caem. Equipes de resgate os salvam e conseguem limpar a área que cede. Homens do resgate nadam no reno para salvar os feridos que flutuam na madeira solta. Levando uma corda para salvar os engenheiros sobreviventes. Ações rápidas desse tipo salvam muitas vidas. E quando os 156 metros do vão central da ponte cederam, nenhum veículo mais a cruzou. Equipes retiraram corpos presos debaixo das vigas pesadas. Três dias depois, em 20 de março, o QG Supremo anuncia que a ponte Ludendorff em ruínas fora abandonada. O anúncio diz que o vão não é mais necessário, já que há outras instalações do outro lado do reno, na cabeça da ponte de Remag. Tchau, tchau.